Eu andava perabulando, sem ter nada pra comer Os filhos tiraram uma santa, pra ver se socorrer Bota a comida, vagabundo, vem cá agarrar seu mago Com a mão pelejada, cheirando assim medo A camisa suada, dirigindo diretamente da obra Constosa, arranca sua calcinha com o dente Precisamos de serpente de fedeiro Dando preferência, quem chega primeiro Traga o documento, traga o retrato Quem não for alérgico, acimento e maltrato Precisamos de serpente de fedeiro Mas nós temos preferência, para quem chega primeiro Já mudou com o jeito, traga o retrato Quem não for alérgico, acimento e maltrato Vamos construir, só uma área que não caia Vamos destruir, pra gente ficar o Niemeyer Vamos construir, só uma área que não caia Vamos destruir, pra gente ficar o Niemeyer Aproveite pra eu sufrir, eu digo o dente é agoríxá Porque é porque depois de pronto Você não vai poder entrar, não vai não Eu te estima e esqueço, eu digo Uma observação Traga sua marmita, pois não damos refeição É porque depois de pronto Você não vai poder entrar E antes de que me esqueça, eu digo Uma observação Traga sua marmita, pois não damos refeição Não! Traga sua marmita, pois não damos refeição 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 Obrigado.